fala aí estou voltando ao react que na verdade eu vou estar reagindo aqui agora que o nome desse vídeo aí é YouTube Pup Brasil Márcio no seu faz um sas nossa mano no seu faz um sas nossa que negócio bugado o título então olha só já deixa o R no like inscreva-se e ativa o sino para mandar notificações siga nas redes sociais aparecendo aí na descrição porque o da a conta do meu Twitter quebrou de jeito então bora lá assistir e um dois três pai reagindo começando BR e hoje anuncio Márcio anuncio que nome isolado mas é isolado semana Márcio do Pardo é semana Márcio do Pardo anuncio bugou de novo hoje anuncio a semana Márcio e aí o cara tá bugando meu nome é caralho se você quiser participar faça um pulque e manda lá no Twitter e fala Márcio eu fiz um pulque seu vou guardar uma privada daí eu guardo para assistir depois né com vocês vocês tá aí o vídeo então então é chamado Mickey Márcio não sárcio lá do canal vejo anuncio a semana a semana a semana Márcio toda a gente vai assistir aí que a semana toda a gente vai assistir aí vídeos que vocês fizeram de mim vocês pegaram vídeos é meu outro canal e ou desse canal e ou desse canal e ou desse canal e ou aqui eu ia ou e eu eu vou eu então vamos assistir vamos ver aí qual é a zoeira do mulher do momento do mar do mar do mar 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 3 4 4 4 3 1 cara tá bugando mano gostei que eu tinha e para esse primeiro caralho que vocês fizeram de mim só isso mano ele pegou o vídeo lá Daí me dá a empresa que eu fiz, a empresa de lentes Ah, tem outra Foda-se, capricha Se não caprichar também, capricha Toma no cu, 3, 2, 1, alto Vai Hoje eu vou cantar dessa banda aqui no canal, né 3, 2, 1, 2 O React dentro de um React O React dentro de um React Dentro de um React E na terça Segunda, quarta e sexta, o Pupi normal, né Eu tente sorrir E na terça, o Pupi normal, né Eu tente não sorrir Vamos ver se isso aqui é bom, hein Deixa eu comer um pouquinho, 3, 2, 1 Play O React dentro de um React Dentro de um React Dentro de um React Já saquei, já saquei Já saquei React dentro de um React Dentro de um React Dentro de um React E no React E no React Belo fechamento de vídeo, hein, mano Ai, caramba O cara colocou minha foto ali E colocou minha foto ali É foda, esse é o final do vídeo Não Por quê? Nossa O cara tá bugando O cara tá bugando Olha que eu falo Não Reagindo, começando Vamos fazer aqui mais mais Márcio para o Pupi Aqui no canal Márcio para o Pupi Agora é esse daí Só avisando aqui, ó Só avisando Não será toda semana Ele será toda semana Entendidos, então, beleza Vamos assistir aqui mais um vídeo Que passou lá pelo filtro Se você quiser mandar um vídeo lá Pelo filtro Se você fez mais palavras pra mim Filtro dele Diz na mesma coisa Filtro De uma pessoa que conhece e tal E ela vai dizer que você é bom ou não O mínimo tem que ser bom Horrível, né Aí vocês vão aparecer aqui no canal, hein Dessa vez Vamos assistir aqui, ó Então bora lá Tô dozinho E play Reagindo, começando Vamos fazer aqui mais Márcio para o Pupi Aqui no canal E Márcio para o Pupi Não será toda semana Só avisando aqui, ó Só avisando Dessa vez Vamos assistir aqui, ó Márcio gay Então bora lá Tô dozinho E play Ué Desde que o Márcio Faz um tente não rir Reagindo, gente Começando, BR A gente vai assistir aqui O cara começou bugando Olha Ele começou bugando Porque vocês estão pedindo muito aí nos comentários Se você não aguento Vamos ver os comentários que vocês estão pedindo aí Deixa o like já Aí embaixo 3, 2, 1 Play Deixa o like já Aí embaixo O cara já começou A ouvir Começou por risada O que? O que? O cara já foi bugando Já O gordinho O merda O gorelado No Ernest Nossa Mano, o cara não para de rir O cara... O cara tá dando muito, mas muita risada e não... Caralho eu vou rir, né? Ai, sabia que ele ia falar Eu sei que ele vai morrer de tanto de horrível Caralho eu vou rir Acabou Era só isso? É, eu não sei, mas... É... Eu achei aquilo muito estranho Bem, eu acho que eu vou parar por aqui, mas... Já que eu vou fazer mais um react aqui Então... Então se vocês gostaram, deixem aquele R no like Inscreva-se Ative o sino pra mandar notificações Sigam nas redes sociais, aparecendo na descrição, ok? Então... Falou pra vocês e tchau!